Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, a região de Rio Preto vai atingir índices extremos de radiação ultravioleta ainda nesta semana. O índice chegará a 13. Mas o que será que isso significa? É o que a gente vai ver na reportagem. A Gislaine, a supervisora da área azul em Rio Preto, trabalha o dia todo assim, debaixo do sol. Isso há mais de 17 anos. Ela diz que sempre se preocupou com os cuidados com a pele. Além de protetor solar de duas em duas horas, se protege de outras formas também. Passando protetor de duas em duas horas, usando óculos, boné, a luva que a gente usa e a blusa que tem proteção para o sol. Preocupação que não é à toa, principalmente para quem trabalha na rua. É que segundo especialistas, os raios ultravioletas em excesso podem provocar queimaduras e graves doenças. Índice acima de 11 é considerado extremo. E o índice deve ser ainda maior esta semana em Rio Preto, segundo o CPTEC, Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos. Deve chegar a 13 até a próxima segunda-feira. Segundo especialistas, essa radiação diretamente na pele pode ser perigosa. Ela pode levar a várias doenças. Uma delas é o câncer de pele, o mais frequente no Brasil e corresponde a 30% dos tumores malignos registrados no país. A estimativa é de 200 mil casos diagnosticados por ano no Brasil. Mesmo assim, muita gente ainda descuida e se expõe ao sol sem proteção. Eu deveria fazer, mas não faço. Ela passa protetor solar, eu não passo. Esta dermatologista explica que o primeiro cuidado a ser tomado para evitar danos à pele é o uso do protetor solar. Mas existem várias outras formas de proteção. Podemos associar também chapéus, óculos de sol, sombrinhas. Não se expor naquele horário das 10 da manhã às 16 horas, evitar esse período de exposição solar.